Música Olá pessoal, bom dia mais uma vez a nossa aventura aqui nessa mata maravilhosa, não muito explorada atlântica preservada, aqui na região do Cabo de Sangostino chamada Usina, Usina Bom Jesus aqui, vou estar atrás mais novidades para vocês aí vai colocar lá no nosso canal, Natureza é Vida como a gente prometeu no outro vídeo, quem assistiu vai lembrar que a gente prometeu que ia voltar estamos aqui novamente mas equipado e hoje vamos trazer, Deus quiser, permitir várias espécies boas aí para vocês verem você dá o like lá, curtir e compartilhar até espécies que a gente não conhece ainda a gente pode encontrar aqui com certeza, várias espécies, tanto como roedores, aves e aqui é bem preservado, ruivano é, tudo, passa direto aqui, olha beleza? é isso aí, beleza? vamos que vamos vamos só vem seguir na família vamos lá vamos lá é o cabeça vermelho é isso só essa vermelha aí Outra espécie Isso ai estamos No meio de mais uma mata né mano Isso ai mano Uma mata fechada Como vocês não estão vendo ai Mal tem trilha para nós andar Mas estamos atrás de cruzas novas para vocês ai É a primeira vez que a gente está nessa mata Isso aqui é novidade Até para mim Um pouco fechada demais Mas o acesso é complicado Mas rola a pena a aventura Porra Mas vai seguindo Para encontrar alguma coisa Isso ai Que nem mata assim Sempre tem surpresa A surpresa é essa aqui Caçadeira Toda mata tem caçadeira Chegamos na parte da mata aqui Que é cheio de pé de De açaí né Do coquinho que sai o açaí Que é duro Lugar bonito né Ai que é pé de Os parceiros cantar Mas muito alto Está acostumando É Mais Fechada É fechada É muito mato Mas é uma bela caminhada na mata Até agora nem resiste o bom mas Que desco Coisa Coisas boas nos espera por ai E aí a mapa a 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